Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha Larissa, né? Para gravar mais um vídeo para vocês. Só que hoje é uma tag, né? É a tag Mamãe e Bebê, gente. Ela é composta por 5 perguntas. E eu fui tagueada pela minha amiga Bruna Santos Reborn. Tá? Vamos lá então a primeira pergunta. Primeira, você sai muito com os seus bebês Reborn? E qual deles você leva mais? Bom, gente, geralmente quando sai, sai mais a Melissa, né? A Larissa tem saído menos. Só que ultimamente eu tenho levado um pouco a Larissa também. Mas quem sai mais aqui em casa é a Melissa, tá? A bebê da Giovana. Qual bebê você está mais apegado nas últimas semanas? Gente, eu estou mais apegada na Larissa. Não sei se vocês lembram dos últimos vídeos que eu tenho gravado anteriormente. Sempre a Melissa estava junto, né? Ou era com as duas ou era só com a Larissa, né? Agora eu estou mais apegada com ela. Estou só com ela. 3. Objeto do bebê que é indispensável e não pode faltar na sua bolsa? Bom, objeto que não pode faltar na minha bolsa ou é uma fralda grande ou é uma manta. Para cobrir, porque vai que esfria ou sai sol demais, né? Você tem que ter sempre uma proteção para o bebê. 4. Na hora do banho ou troca de roupa, o que você não deixa de passar no seu bebê? Bom, o que eu não deixo de passar no meu bebê é... Bom, no banho ou na troca de roupa? É uma coisa que eu faço sempre. Deixa eu pensar. Nem sempre que eu troco a roupa, eu estou com o algodão ou o pontonete para limpar, os olhinhos, os cantinhos, os lugares menorzinhos, né? Isso é mais quando eu tomar banho, né? Sempre que eu faço. Troca de roupa eu não faço com frequência sempre que eu troco, não. Então, no caso de passar no meu bebê, sempre um algodãozinho, né? Pelo menos limpar o rostinho, isso eu faço, tá? Sempre um algodãozinho. 5. Qual o item de higiene que você nunca passou no bebê? Ai, meu Deus, acho que pensava. Qual o item de higiene que você... Ah, não sei, gente. Porque o perfume desse eu passo, às vezes, para trocar a fralda. É... Perfume eu passo, tal que eu passo. Não tem um que eu nunca passei. Shampoo e condicionador ela usa quando lavo o cabelo. Então, não tem, não. Não tem. Uma pomada, um hidratante. Essas coisas eu nunca passei porque é um bebê de silicone, né? Então, né? Bebê de vinil siliconado. Se fosse bebê de verdade, eu passaria essas coisas também. Mas não tem o que eu nunca passei. Entendeu? Seria isso. Bom, gente. Eu não vou taguear ninguém. Porque eu não sei quem fez, quem não fez. Mas eu deixo essa peguinha aberta para as mamães que quiserem fazer. Mamães de Adoradol, de bebês de borde, mamães de bebês reais. Mamães de outras bonecas também. Fiquem à vontade, meninas. Bom, agora eu vou estar focando aqui para mostrar a Larissa de pertinho. Já volto, gente. Bom, meninas. Estou aqui já com a Larissinha de perto. Ela está com o mesmo look do vídeo anterior que eu gravei, né? Da troquinha. Ela está com a faixinha que fui eu que fiz. Não sei se dá para vocês verem. A faixa que eu que fiz. Meia de seda, flor de tecido e flor em crochê. Ela está na almofada gato, que eu sempre uso nas gravações. Ela está com a fralda de boca que eu fiz para ela com o nominho dela, Larissa. Feita e totalmente pintada por mim. E ela está também com o sapatinho de crochê que eu fiz. Tamanho 10 para beber reborn. Feito somente sob medida e encomenda, tá, gente? Bom, aceita encomenda de todas essas peças. Tá bom? Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Foi um vídeo curtinho, mas eu amei responder. Amo gravar tag. Tanto que eu tenho mais tags para gravar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Meninas, me sintam nas minhas redes sociais. Se inscrevam aqui no meu canal. Ativem o botãozinho, o sininho aí das notificações. Me adicionem no Face. Curtam minha página no Facebook. Me sigam no Snapchat, no Instagram. Também me sigam no blog e no Google+. Meninas, um grande beijo. Fiquem com Deus. Amo receber os comentários e o carinho de vocês. Beijinhos meu e da Larissa. Para todas vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.